No último sábado aconteceu aqui no estádio Presidente Vargas uma seletiva com o objetivo de captar atletas para as categorias de base do 13. Inclusive foi divulgada uma lista da primeira etapa dos aprovados na avaliação técnica no site do 13, o 13fc.com.br e no Instagram, arroba13fcoficial. E quem falou conosco sobre a importância dessa peneira foi o coordenador das categorias de base do galo, o Franklin Lopes. Foi em média de 120 a 125 atletas que participaram. Em média foi selecionado, eu acredito que foi uma faixa dos 18 a 20 atletas, entre 13, 17 e 20. E foi muito bom, o aproveitamento foi muito bom, descobri um garoto aqui, sub-13, acima da média, um garoto acima da média, sub-13, para a idade dele, que é uma coisa muito rara. O futebol hoje todo mundo está atrás de jogador nessa idade. E a gente estamos trabalhando com o efeito de cada vez mais revelar jogador para o 13. Eu acho que o futuro desse clube aqui é a base, independente de eu estar aqui ou não, o futuro é a base. Não só do 13, mas de todo o time, todos os times. A gente está com uma parceria muito forte com o Palmeiras. O meu filho está em São Paulo, viajou segunda-feira para levar mais um jogador da base para o Palmeiras. Jogador esse que eu já comuniquei à diretoria, está todo mundo ciente disso. Esse jogador não foi certo para o Palmeiras. Ele vai passar um período de 15 dias. Caso ele fique no Palmeiras, vai ser feito todo o trâmite. Também no dia 30, já vai dois jogadores também para o Fluminense. Então, esse é o trabalho que a base tem que ter feito, que está fazendo aqui em Campina Grande, a base do 13. E quero dizer mais a você, hoje a base do 13 é uma base temida. Então, esse é o trabalho que a base tem que ter feito.